Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer um vídeo concernente ao vídeo que eu fiz sobre Daniel ter sido gay Novamente apareceu na revista Fuxico, muito obrigado a revista Fuxico E gerou-se um problema com essa propagação, algumas pessoas, do que muita gente aqui hoje no Facebook Pessoas que, ofendendo, ainda mais aqueles que se dizem ser cristãos Se diz ser cristão, tem santidade, são as pessoas que mais ofendem Bom, enfim, não é sobre isso que eu quero falar É que eu estou sendo acusado, acusado de plágio Algumas pessoas entraram nas minhas redes sociais, já estou bloqueando várias pessoas e venho bloqueando outras ainda Me acusando que eu plagiei sobre essa questão de Daniel Até aqui eu vou colocar aqui na minha fanpage, já até bloqueei, já expulsei também Eu não preciso disso Esse aqui escreveu Esse material são anos de estudos da professora Lilia Mariano Querem saber mais sobre, procurem ela Não é nada ético se apropriar do material de outra pessoa sem o seu consentimento e os devidos créditos Então esse camarada escreveu essa aberração dizendo que eu plagiei Eu chego aqui, já vou logo banindo e já excluo Já excluo o comentário dele Então isso aí já está banido Não só ele, mas como outras pessoas também escreveram a mesma coisa que eu verifiquei aqui E também já vou deletando, vou bloqueando E aí eu vou provar Será que eu estou plagindo alguma coisa de alguém? Não sei, essa também aqui falou Gente, procurem no Facebook a professora Lilia Mariano Ela dedica muitos anos a essa pesquisa que esse senhor está usando de maneira equivocada Basta procurar Ela tem vários, vários vídeos explicativos na página dela Migrem dessa para lá Bom, está querendo fazer popularidade? Pode deixar que eu vou tentar popularizar um pouquinho Porque vai precisar de fama Às vezes eu queria fama nas minhas costas Então estou fazendo esse vídeo Querido professora Já que estão falando que eu plagiei alguma coisa sua Eu fiz uma visitinha no seu currículo Eu vi que você entrou com um projeto Entrou com um projeto sobre esse assunto Do eu nuco O vocábulo eu nuco Tanto que esse seu vídeo aqui É justamente que você vai tratar desse assunto Eu estava até vendo aqui o seu vídeo E você faz uma entrada na pesquisa em 2013 Aí as pessoas estão falando que eu plagiei Aí você divulga nas redes sociais esse conteúdo Esse conteúdo aqui do seu vídeo Não vi outro Se houver um outro vídeo mais antigo do que esse Aí você me disponibiliza Que aí eu faço um vídeo me retratando Mas preste atenção no conteúdo que eu vou dizer aqui Você me fez esse vídeo aqui Professora E publicaram Não sei se é essa empresa sua Não sei Mas esse vídeo foi publicado em 6 de fevereiro de 2017 6 de fevereiro de 2017 Aí estão dizendo que o vídeo que eu fiz Sobre Daniel ter sido gay Eu peguei dessa professora Porque ela já tinha feito esse vídeo Só existe um problema aí Que algumas pessoas não sabem Não prestaram atenção E quem não me conhece também não sabe Então estou me acusando de uma coisa que vocês não sabem Então antes de vocês caluniarem alguém Calúnia agora Vocês procuram investigar por que esse conteúdo O qual eu estou falando Sobre Mateus 19 e Daniel 1 Não é de hoje esse meu conteúdo, senhores Sobre a homossexualidade Aqui é o meu canal do Youtube Que eu trato sobre a homossexualidade A homossexualidade é a Bíblia Eu estou lhe dando um vídeo de 20 minutos Eu lido com definição etimológica Do que é sodomia Preste bem atenção nessa imagem que vocês estão vendo E esse meu primeiro vídeo aqui Ele é exatamente de 24 de abril de 2013 Preste atenção Antes vocês aí Que gostam da professora Me caluniarem dizendo que eu estou Obtendo o material dela Então quando ela deu entrada Sobre o assunto Esse assunto eu já tinha Esse conteúdo pronto Tá? Pronto Aí eu fiz um vídeo sobre a homossexualidade Em 2013 Depois vocês vejam esse vídeo no Youtube Aí eu fiz um programa de web Na Vai TV Programa Teologando Que eu coloquei Deus Criou Homossexual Olha aqui Mateus 19 e 12 aqui Que eu vou falar justamente sobre a questão do Eu NUCO Aqui é o esboço que eu mostro Tanto o esboço aqui Quanto o esboço aqui Eu vou mostrar esse esboço aqui Pra vocês verem a data Pra vocês calarem as devidas Boca de vocês Lavarem com bastante sabão Antes de vocês falarem Asneira para mim Merda escrevendo no Facebook Eu estou plagiando alguma coisa de alguém Porque a minha capacidade é o suficiente Para não plagiar nada de ninguém Nesse quesito Eu sou autossuficiente Para desenvolver as minhas pesquisas Os meus trabalhos E fazer minhas exegeses Assim como eu já tenho dois livros publicados Um sendo o manual Desde o antigo testamento Então capacidade Para desenvolver qualquer raciocínio Eu tenho Mas voltando ao raciocínio Então é isso aqui Esse vídeo aqui Ele é simplesmente Está privado Faz tempo Ele é de 26 de março De 2015 Aí vocês vêm alegando Que eu pragiei um vídeo Sobre esse assunto Que eu já li há tempo De uma professora Que coloca um vídeo em 2017 Gente Só porque eu fiz o meu vídeo Sobre Daniel Um vídeo específico Sobre Daniel gay Depois disso aqui Eu pragiei Não Por que não? Porque o conteúdo Deixa eu voltar aqui Esse aqui É o conteúdo Que vocês viram lá Homossexualidade e a Bíblia Tem 25 páginas Ele é dedo com definição etimológica Vou passar aqui Não vou levar mais tempo Não porque eu não tenho Que dar satisfação Mas como as pessoas Estão aí me caluniando Toma cuidado Que eu vou dar um print Já dei um print Já estou dando um print E aí vamos ver Quem é que vai ser processado Por plágio Eu não vou ser Porque eu não plagi Nada de ninguém Mas por calúnia Eu posso processar Porque é o que estão fazendo comigo Me acusando de uma coisa O qual eu não fiz Aí eu vou ter que provar Lá no tribunal Vai ter que dar as provas Que realmente Eu plagi Alguma coisa De alguém Vou dar a prova aqui Que eu não plagi Está aqui o conteúdo Aí eu lido 25 páginas Só de pesquisar Além do que o João Aqui Deus criou Ou não Homossexual Aquele vídeo Que vocês viram aqui Mateus 19, 12 Esse aqui não é de hoje não É que são vídeos antigos Que simplesmente Estou reeditando E subindo novos conteúdos Levítico Também já está aqui Já subi Está aí Aqui as pessoas Estavam no privado Gênesis 19 Só analisando o texto Romanos Está aqui analisado Versículo por versículo Tudo no grego Bonitinho Forma estrutura Comentário está aqui Tudo no grego Bonitinho Versículo por versículo Para desbancar O que as pessoas Não conhecem De nada de Bíblia Estão falando Asneira E agora estão Tentando me caluniar Contra praxo E esse vídeo Eu tenho aí na internet Também Esse aqui de Romanos Está aí Agora se alguém quiser Compre o DVD Pronto Completo Está no meu site Já tem anos A homossexualidade A homossexualidade É a Bíblia Tá Aí eu faço o resumo Aí eu vou lidar Com o Coríntios Também Davi e Jônatas Vou subir Primeira Coríntios Aí vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Tudo aqui Tudo 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 Depois chegou o que? Daniel 19 Senhores Aí esse documento aqui Esse é o esboço Deixa eu mostrar pra vocês De quando que é esse documento Esse documento Ele foi Hoje Última modificação Hoje 16 e 4 Ele foi criado Senhores Em 7 de fevereiro De 2013 Ok? Foi criado em 7 de fevereiro De 2013 Né? Beleza Vamos ver quando eu fiz o vídeo lá Eu fiz o vídeo Homossexualidade e a Bíblia 7 de fevereiro de 2013 Eu subi o vídeo em 24 de abril de 2013 Fevereiro, março, abril Dois meses E eu fiquei dois meses Envolvendo esse esboço Envolvi o esboço E comecei A jogar os vídeos Aí você vê as pessoas Ignorantes Que querem ibope Não Ibope eu dou Pra qualquer tipo de pessoa Mas agora Ibope É dizer que Eu estou tendo auge Porque eu plagi Alguma coisa de alguém Estão que as provas Gente O meu material Sobre esse assunto É muito mais Antigo Do que o trabalho Da sua professora Agora Se alguém então Plagiou Eu que não fui Então Preste atenção No que vocês estão dizendo Nas redes sociais Para vocês não receber O devido processo Por calúnia Dizer Aquilo Que vocês Não E ninguém Consegue provar Porque as provas Eu já tenho Já está aí Há muito tempo Cuidado Apenas um alerta Para vocês Que eu não preciso Copiar nada De ninguém Porque eu sou Alto Suficiente Para fazer Todo o meu trabalho E exercer Meu profissionalismo Até mais Até a próxima E fica o recado E tchau tchau